Fala, galera! Beleza? Quem tá chegando aí, vamos ver. Começando agora uma live aqui diretamente dos estúdios da Wiggle. Eu vou falar com o meu amigo André, da My Journey. Vou já colocar ele aqui, quem tá chegando por aí, quem tá chegando, beleza? Fala, André! Fala, meu amigo! Quem fez jovem o presidente? O presidente é você, meu amigo! Você é o cara! Tudo bom? Bom falar contigo! Beja bem-vindo aqui na nossa live semanal da Wiggle. Vamos bater um papo aqui, vamos ver quem chega aí. Fala, Danilo! Já tá aí na live, já tá dando um olá pra gente. Obrigado, Danilo! Danilo é parceiro do nosso amigo e cofundador aqui da Wiggle. Danilo é o nosso amigo de Founder Institute também, não é não, André? Beleza? Verdade, verdade! E aí, como é que tá acontecendo? Uma pena que não foi até o final, mas acompanhou bastante aí, conseguiu também mostrar o grande potencial que tem. Fivotou a sua ideia e por um problema de saúde realmente da outra cofundadora precisou realmente sair, mas ajudou e muito com os feedbacks. Mas o Danilo é um parceiro que vem ajudando bastante a gente aqui na Wiggle. Danilo é um cofundador aí do ecossistema daqui de Dayatuba, é um líder do Startup Weekend. Tá aí, acho que desde 2016, capitaneando. Ficou que já liderou vários Startup Weekends aí de Campinas, aqui com a gente, sempre é uma, como é que fala? Ela é uma pedra fundamental do ecossistema aqui e um grande parceiro que tá ajudando a gente também a construir e levar um pouco dessa, dessa evangelização, né? Desse mercado de Startups aí pro, pro, pra nossa região aqui, pro nosso ecossistema. Danilo é um grande parceiro. E você, André? Como é que você tá? Tudo beleza, meu amigo? Tudo bem nesse momento aí de quarentena, né? A princípio eu não tenho sofrido tanto porque no meu trabalho ele já me permitia alguns dias de home office, né? Até três dias de home office. Então, pra mim foi muito mais fácil a adaptação aí vindo pra esses cinco dias. Só que, obviamente, é um... Existe uma nova adaptação pelo fato de se evitar sair. Esse é uma adaptação maior. Porque o trabalho de home office já tá inserido no meu contexto, no meu dia a dia. Mas o não sair, né? O evitar, fazer isolamento social é algo que realmente essas semanas aí já deu pra trabalhar, mas tá... É... Muito bom, assim. Já tô bem adaptado. Vamos falar dessa forma. Que bom, que bom. Eu também não sofri muito com essa questão porque, assim, eu já há bastante tempo, venho há alguns anos já, os bons anos aí, venho trabalhando em home office e a gente acaba se acostumando um pouco disso. Só que a gente acaba trabalhando mais, né, André? Mas vamos lá. Tô aqui com o meu amigo André Almeida, fundador da My Journey. Ele vai contar um pouco a história. Vamos falar um pouco de empreendedorismo, não vamos falar de aceleração, vamos falar de investimento na jornada de hoje. Vamos falar um pouco das experiências de cada um. E vamos que vamos. Aí, tá aqui, ó. Tô com um tonete, meu amigo. Muito obrigado, tonete. Grande. Seja bem-vindo. Obrigado pela audiência aí. E aí a gente vai estar contando um pouquinho. O André vai contar um pouco da experiência dele. Nós vamos fazer um bate-papo aqui. E aí vamos começar falando um pouco de onde a gente se conheceu aí, né, André? Conta aí um pouquinho. A gente, desde o ano passado que a gente... Semestre passado, né, tive o privilégio de conhecer o Feijó no programa do Fauder Institute, que é um programa do Vale do Silício, realizado aqui em Campinas. Eu participei de uma sessão para entender se realmente fazia sentido para mim ou não participar de um programa de aceleração devido ao meu momento com a minha startup. E fui lá, fiz aquele pitch lá de um minuto, né? Excelente pitch, inclusive, né? É o mestre dos pitches de um minuto. Eu convido a dar o pé na barriga, né, para se acostumar a fazer os pitches. E até hoje ainda dá, né? E esse pitch de um minuto, a gente recebeu um feedback e tal, legal. Conversei com alguns diretores do Fauder. Entendi que fazia sentido o investimento, participar do programa. E aí tive o prazer de te conhecer e conhecer, né, no total, 44 pessoas. Exato. Então, que nove graduaram, né? Onze terminaram, tendo nove startups graduadas. E consegui fazer essa jornada, né? Com muita troca aí de informação, de mentoria, de feedback. Como o próprio Danilo colocou aí, feedback honesto. Uhum. Até mais ou menos um mês atrás, nos encontramos novamente no Fauder, na Venture. E você acabou me dando uns toques e acabou fazendo uma mudança aí também na apresentação aí. Isso é fundamental. A gente já vem conversando. Então, só veio para se tomar realmente, né? Bacana. Eu acho que a experiência, né? A gente, depois que acaba entrando um pouco nesse mundo, né? Algumas coisas acabam ficando mais claras e mais óbvias. Mas não é óbvio para todo mundo, né? E eu acho que o papel nosso também, enquanto agentes do ecossistema, passa muito pela questão de evangelizar, né? E de contar. E é por isso que a gente está aqui, tá? Não estamos aqui também só para fazer um bate-papo. Mas as pessoas que nos assistem, elas têm que levar algum conteúdo relevante, né? Acho que é importante a gente também, de alguma forma, às vezes explicar aquilo que não é tão óbvio. Eu me lembro que quando eu comecei, quando eu pus o pé há dois anos atrás, em janeiro, em fevereiro de 2018, que é a primeira vez que eu entrei numa aceleradora, na UIMI, em Campinas, eu tive uma surpresa. Porque eu sempre tive a visão de consultor. Então, de bater o olhar num negócio e dizer o seguinte, caramba, isso daqui, como é que isso aqui monetiza? Como é que isso aqui dá certo? Como é que não funciona? E eu tive uma surpresa porque eu entrei num lugar que não tinha, que tinha uma série de características, todo colorido, cerveja para beber, aquele evento ali todo, e eu não sabia muito bem aonde que eu estava. E aí foi engraçado que na Network eu acabei conhecendo um rapaz bem jovem, até acho que 20 e poucos anos, a maior parte das aceleradoras são gente mais jovem do que a gente, do que eu, especialmente, esse é um cara bem mais novo. Mas aí ele falou assim, cara, mas o que é isso aqui? Ele falou, pô, isso aqui é uma aceleradora, tipo assim, coisa mais óbvia do mundo. Eu falei, ah, tá, entendi. E por incrível que pareça, aquilo me incomodou um pouco. Eu falei, caramba, o que é? Que mundo é esse? E hoje, quando a gente fala de aceleração, e quando a gente fala dos programas de aceleração, das aceleradoras, e hoje, de alguma forma, eu sou fundador de uma aceleradora, a WeGo, parece que é óbvio. Mas uma aceleradora, para a gente explicar aí, para dizer onde a gente conheceu, é um programa que normalmente prepara empreendedores dessa nova geração, né, André? E o que a gente, o que você está contando aí, é que o Founder Institute, acho que é uma das maiores aceleradoras do mundo, né? Ela vem lá do Vale do Silício, tem um capítulo aqui em Campinas, que é coordenado pela Venture Hub. E é lá que a gente teve oportunidade, pelo menos para mim, foi transformador na vida, né? E acho que as amizades como a sua, também sempre vão ficar marcadas para o resto da vida, depois de uma jornada dessa, né, cara? Eu costumo dizer, né, ontem até participei de uma live com eles, fazendo um pit deck. E eu disse que, para mim, foi um divisor de águas, né? Do que era a My Journey antes do programa de aceleração, né? Ou do que é a My Journey hoje, após o programa de aceleração. Se as pessoas puderem, né? As pessoas que estão assistindo, ou que assistirem depois, essa live, que se vocês tiverem realmente condições de participar em um programa de aceleração, para poder realmente entender melhor o seu negócio, fazer validações, conseguir evoluir realmente, né, como empreendedor, e até mesmo, se for o caso, entender que aquilo não é para você, né? Que era apenas uma ideia, mas na hora de ver realmente a execução dela não era possível por N fatores, é muito importante, né? Eu não sei como estaria a My Journey hoje se eu não tivesse participado de um programa de aceleração. Com certeza, dando muitas cabeçadas, a gente dá no programa, obviamente, porque você vai acertando, você vai errando, você vai acertando, né? Vai corrigindo, mas se eu não tivesse participado, eu não sei te dizer se nós estaríamos no mesmo estágio que nós estamos aqui agora, né? Mesmo tendo conselheiros consultivos, mentores, mas acho que eu não estaria no momento que nós estamos como My Journey, como startup, e eu mesmo como empreendedor. Exatamente. Já caindo nesse papo, né, falando de empreendedorismo, né? A gente fala, quando a gente fala de empreendedorismo, vem logo a mente da maior parte das pessoas ou a forma de empreender de forma tradicional. Aquela coisa de montar um negócio primeiro, né? E investir o dinheiro na estrutura, naquela coisa e tal. E quando a gente está falando de programas de aceleração, nós estamos falando justamente de startup, do mundo das startups. As startups, ela não é o mesmo bicho que um empreendimento padrão de forma qualquer. A startup é uma nova maneira de fazer negócios, né? Onde justamente o que você está colocando, né, André? A ideia de errar rápido e errar barato, uma coisa que eu repito sempre, é o que faz com que esse empreendedor consiga crescer de forma escalável e rápida, né? As ideias, diferentemente do negócio tradicional, elas crescem muito rápido, elas têm que ser aceleradas. Daí o nome de aceleração, né? De programas de aceleração. Existe uma infinidade delas aí, mas o Brasil ainda tem poucos, muito mais na capital. E a gente está aqui, né, perto de Campinas, tem a oportunidade de conhecer, né, essas que a gente está falando. E em Gaiatuba também tem agora o Igou, que é um hub que contém aí programas de aceleração. E a gente convida para quem quiser nos seguir aí, estar perto da gente, conhecendo um pouco aí. Mas, além de tudo isso, né, do programa de aceleração, o ambiente de um hub, ele promove muito justamente desses encontros, né? E se a gente está trocando essa ideia aqui hoje, se a WeGo existe hoje, se a MyJourney existe hoje, é fruto justamente desse ambiente que promove esses encontros e esse espaço criativo onde você conecta gente de negócios, onde você conecta ideias, designers, desenvolvedores, gente de outras áreas. E o André está aí na área de saúde, né, André? E vai contar um pouquinho para a gente aí. Vamos trocar, vamos batendo esse papo aí um pouquinho. Conta um pouco da tua história, hein, André? Não só eu falo aqui, pô. Conta aí um pouco da tua história. Como é que é a tua jornada empreendedora, velho? Olá, deixa eu me apresentar. Boa noite a todos. Apesar de a gente já ter iniciado o nosso bate-papo, eu sou o André Almeida. Eu sou um dependente de química e recuperação a longo prazo. Eu sou fundador e CEO da MyJourney. Hoje eu tenho formação, eu sou tecnólogo em recursos humanos e tenho MBA em gestão de projetos, feito pela SFGV. E a minha vida realmente profissional em si, ela se permeou por muito tempo dentro de telefonia, fixa e móvel. Ah, essa também vem de telecom? Ó, tem um monte de gente de telecom aqui assistindo a nossa live. Amigos nossos aí, gente que trabalhou comigo na Promon durante anos, gente que trabalhou comigo na Luz, a gente do Nortel. Não sabia que você era de telecom também? Você também passou por telecom, velho? De telecom, eu comecei trabalhando em telecom e em atendimento, em call center, dando baixa em bilhetes de defeito, de cabeça. Depois trabalhei dentro de centrais da telefônica, que são os DGs, né? De toda a parte de ativação de telefonia pública, quando tinha ainda aquelas peças do governo federal, do órgão regulamentador. Não me lembro se naquela época já se chamava na tela ou não, mas que tinha que ter telefones públicos em X distância um do outro, né? É, os TPs, né? É, exatamente. Também trabalhava internamente, então os instaladores ficavam na parte de fora, depois ficavam na parte de dentro, fazendo a instalação nas centrais. Depois eu fui pra trabalhar na rua, como instalador e reparador de telefone público, fazia toda a limpeza daquelas cúpulas dos telefones públicos, dos reparos. E depois eu acabei migrando pra parte de telefonia móvel. Bem no momento que ocorreu a Joy Venture, que surgiu a vivo. Então tinham todas as operadoras de telefonia celular em algumas localidades, que fizeram a Joy Venture e surgiu a vivo. Então trabalhei aí até mais ou menos 2012 com telefonia. Caramba, então nós somos contemporâneos. A gente não se trombou nessa época, mas nós somos contemporâneos nessa época aí, cara. Eu, em 2012, acho que eu já tava fora, já tinha saído. Mas, assim, eu participei de toda essa jornada do processo de privatização. Eu fui, na verdade, assim, eu participei da implantação do primeiro sistema celular do Brasil, que foi em Brasília, através justamente de uma Joy Venture da Promont com a Nortel, cara. Foi assim, nós somos, nós temos um caminho parecido, então. Mas se eu não ficar nesse papo aqui, também a audiência vai falar assim, pô, nós estamos aqui pra falar de startup, não estamos aqui pra falar de telecom. Vamos lá, desculpa aí. Comecei a trabalhar com projetos, com produtos. Mais ou menos de final de 2012, começo de 2013 até 2015. Foi quando eu realmente tive a minha recaída, né? Quando eu começo um pouco da minha história aí como empreendedor. Eu estava oito anos limpo, em recuperação. E aí tive uma recaída, mais ou menos em 2012. E fiquei até 2015 ali, patinando, tentando parar, conseguindo viver um pouquinho também da vida. E usando drogas, até que eu resolvi me internar. Fiz uma internação curta de 27 dias. E lá dentro da clínica de recuperação é que surge a semente da My Journey. Então, eu venho trabalhando, empreendendo com a My Journey desde 2016, efetivamente. Depois a gente chega aí no nosso bate-papo aí, eu conto um pouquinho mais. De 2016 até final de 2017, além da My Journey, de uma forma ainda muito amadora, porque eu não participava de programas de aceleração. Tinha ido para alguns acelerados de startups da Fiesp. Mas ainda não tinha uma pegada de aceleradora, como existem hoje as aceleradoras que nós conhecemos. Eu trabalhei passeando com cachorro, né? Então, abri um MEI. Trabalhava passeando com cachorro, fazendo babá e hospedagem no meu apartamento. E um pouco de adestramento. E aí, 2018, eu dou uma pausa, né? Tanto na My Journey, quanto nesse trabalho com os cachorros. Mas eu monto uma consultoria com alguns amigos. Uma consultoria de projetos, para atender aqui Campinas e região. Trazíamos alguns projetos, treinamentos de projetos para cá. Tanto da metodologia ágil, quanto da tradicional. E aí, em 2019, eu decido, né? Meio que largar tudo, assim, desses outros empreendimentos. E focar, novamente, 100% de todo o ar que eu respiro do meu tempo na My Journey. E aí, é onde que eu venho, realmente, fazendo uma evolução de 2019 para cá. Mas só pegando um pouquinho do meu passado aí, para entender que essa questão do empreendedorismo, por muitas vezes, ela já vem lá de trás. Ah, verdade. E eu não percebia. Quando eu ficava desempregado, né? Eu já cheguei a vender água na rua, né? Para virar um dinheiro a mais. Quando eu ficava desempregado, eu comprei uma barraquinha de... Um carrinho de lanche, para poder fazer prensada e vender cachorro-quente. Meu pai tem um bar em mercearia, em Carapicuíba, que é a grande São Paulo. E quando eu morava lá com ele, então, eu pegava e vendia lanche também. E por muito tempo, aí, eu consegui me sustentar fazendo esse tipo de trabalho. Queira ou não, é uma forma de empreender. É uma forma também de você conseguir gerar uma receita. E, obviamente, que... Mas eu acho que não era o foco, né? O foco é o My Journey. O André, mas o que você está falando é muito interessante, né? Porque isso, culturalmente, no Brasil, ainda não é 100% culturalmente entendido, né? Mas, quando você pega países mais desenvolvidos em termos de empreendedorismo, né? Vamos exemplificar o próprio Estados Unidos, né? Quando o cara chega... O ponto de montar... 3 mil horas de empreendimento para trás, né? Ele já fez um monte de coisa. Ele já errou, já quebrou várias vezes. Com tanto dinheiro que existe, por exemplo, no Vale do Silício, a gente entende claramente que cada empreendedor que busca um investimento ali, ele tem que contar as histórias das vezes que ele quebrou. Não as histórias de sucesso, né? Porque ele está justamente contando aquilo que ele não vai errar mais, né? A valorização disso lá fora é muito maior do que aqui. Aqui, quando a gente conta histórias de empreendedorismo como essa que você está contando, às vezes a gente tem até uma sensação meio preconceituosa, né? E dizer, ah, porque assim... Cara, toda iniciativa empreendedora está formando você para o dia que você tiver o teu momento de virada. E eu acho que a questão das startups, elas vêm muito nesse sentido. Que elas permitem que você erre rápido, né? E que você corrija e que você experimente vieses empreendedores extremamente diversificados. Quando a gente fala de investimento, inclusive, a gente costuma dizer que investidor, ele não está olhando para o cavalo, né? Ele não está olhando para a sua ideia, muitas vezes. Mas está olhando para o jockey, está olhando para o perfil empreendedor. Porque talvez aquela empresa, que seja a sua primeira efetiva, ela pode até ser a primeira, mas com certeza ela não vai ser a última, né? E é isso que é o bacana, né? De a gente ver uma história que nem a tua, que você está contando desde 10 anos de idade, 12 anos, seja lá quando for. E toda essa transformação que traz a gente até aqui. E talvez a My Journey ainda nem seja a última, né? O aprendizado vai trazer muita coisa aí. E eu, particularmente, também já vivi várias experiências aí. E o Igul, com certeza, não é a última também. Mas também, com certeza, não é a primeira. Mas bacana. Você falou uma coisa que é importante. Porque nesse período, por exemplo, que eu trabalhei com cachorros, eu trabalhei na forma mais informal, no modo de dizer, né? Mas eu tinha o MEI e... Então, estava numa forma... Era formalizado, né? Estava certinho. Eu não podia emitir nota, tudo certinho. Obviamente, o cliente não pedia e... É um outro assunto. Mas ele me permitiu, porque eu tinha que buscar clientes. Eu tinha que entender as minhas perguntas. Eu tinha que criar novos serviços para eu poder manter. Porque ele me permitiu trabalhar quase dois anos sem ter que voltar a trabalhar com CLT. E aquilo que eu ganhava com um PJ, trabalhando com cachorros, ele chegava num valor muito próximo do que eu ganhava com um CLT anteriormente. Legal. Conseguia tirar quase sete mil reais no regime PJ. É. É. Então, você precisa fazer o marketing, você precisa fazer a comunicação, você precisa fazer um contrato. Porque se acontecer alguma coisa com os cachorros, você tem uma responsabilidade, ou uma responsabilidade compartilhada, dependendo da situação. E aí, todas essas coisas que eu acabei fazendo nessa época, de empreendimento com os cachorros. Depois, na época também que eu fiquei lá como um dos responsáveis, um dos sócios da consultoria de gerenciamento de projetos. me permitiu ter experiência, ganhar experiência e que elas não são aplicadas no meu momento como My Journey, como CEO. Por quê? Porque eu tenho um time reduzido, eu tenho um time de desenvolvimento, tenho pessoas da área técnica, mas eu tenho hoje investimento para poder pagar outras pessoas, contratar outras pessoas para fazer o marketing, venda, comunicação, TI, entre outras coisas. Então, esses outros empreendimentos anteriores me permitem ter uma bagagem também para que eu possa navegar até chegar o momento de um investimento e conseguir crescer como profissional. Porque CEO, por exemplo, eu nunca fui. Fui CEO da minha vida, mas nunca fui CEO no que a gente tem hoje. E isso é outro ponto fundamental que é legal da gente colocar aqui, para quem está do lado de fora, porque a gente, quando ouve falar de startup, e a gente ouve falar de uma maneira glamourizada para caramba, de uma maneira das startups que deram certo, mas no fundo, no fundo, as startups são representantes de organizações exponenciais que começam exatamente assim, ela tem uma longa jornada muito pequena, muito devagar, de um, dois, três anos, às vezes, para quando ela consegue encontrar o seu chamado próprio market fit, que ela começa realmente exponencializar. E aí é uma corrida transformadora, tanto para o empreendedor, tanto para o fundador, quanto para todos que certam. Porque aí a empresa sai de três, quatro funcionários, vai a dez, vai a cem, vai a mil, vai a dez mil, num tempo extremamente pequeno. E a própria cabeça de gestor, ela tem que ser transformada, é o chamado Blitzkating, que é do Reed Hoffman, um livro do Reed Hoffman, o fundador do LinkedIn, que ele fala muito disso. Então, enquanto a gente está aqui nessa fase de aceleração, de buscar investimentos pequenos, investimento anjo, investimento seed, a gente se confira, se conforme um pouco com esse entendimento do que é assim mesmo. Mas a hora que o bicho traciona, a gente precisa ter taparrudo para poder conseguir fazer essa transformação, não só de tamanho de empresa, mas de cabeça também, né, André? E é isso que eu acho que é a questão fundamental de todos os experimentos passados, toda a vivência passada, que venha contribuir para esse momento. No fundo, o que a gente que entra nesse mundo da startup, o que a gente quer é que o Product Market Fit chegue. É o momento em que a gente consegue colocar o nosso produto no mercado e fala assim, pô, está resolvendo uma dor real, está resolvendo uma dor que atende realmente, que soluciona gente que precisa da minha solução. E aí, uma outra coisa que é importante, já estou passando a bola para você aí, que é um pouco assim, as startups que na maior parte dão certo, são startups que de alguma forma atendem um propósito realmente grandioso, especialmente porque o fundador ou conhece aquela dor, né, ou já viveu aquilo lá, ou é porque realmente tem uma empatia muito grande e consegue desenvolver e consegue entender e perceber uma dor que precisa ser solucionada no mercado. E aí, é nesse ponto que eu queria que você falasse um pouquinho aí da tua história, porque a My Journey tem tudo a ver com dor, uma vivência sua, né, cara? E conta um pouquinho aí para a galera qual que é o propósito, qual que é a dor que a My Journey resolve. Até antes de começar, ontem eu recebi um feedback de um amigo que ele falou, André, eu percebo que você não é apaixonado pela My Journey, mas você é apaixonado pelo problema. Então, a My Journey, ela vem para solucionar um problema, mas eu sou muito mais hoje apaixonado pelo problema do que especificamente pela My Journey, né? Eu não me apaixono pela solução. Isso é um grande diferencial quando a gente está falando aí também de startups. E o outro ponto, antes de começar, é quando eu falo para a minha esposa, por muitas vezes, que, diferentemente, por exemplo, de eu estar aqui na varanda do meu apartamento e, de repente, olhar uma situação e falar, nossa, ali é uma dor, eu acho que dá para ganhar dinheiro ali, criar uma solução, validar, obviamente, tudo isso e ganhar dinheiro em cima dessa dor que não é minha, que aconteceu com o outro. No meu caso da My Journey, não, né? Eu tenho a dor em que eu sofri, né? Então, eu tive um problema com dependência química, hoje eu não tenho vergonha de dizer isso. Dependência química é uma doença, né? Não é um problema de moral, não é um defeito de caráter, mas sim uma doença, né? Tem um CID, tudo dentro da Organização Mundial da Saúde. Então, eu fiquei oito anos limpo e aí, quando eu tive essa recaída, quando eu fiquei oito anos limpo, eu só usei família e religião para conseguir entrar em recuperação. Depois, quando eu recaí, depois desses oito anos, eu tentei família e religião e não deu certo. E aí, eu procurei, fiz terapia de regressão, fiz terapia, fisquiatria, fui para Narcóticos Anônimos, voltei para família e religião, nada deu certo. Aí, eu decidi me internar. Para mim, a internação era um fundo de poço. Procurei uma internação curta, me internei no Hospital Cantareira, fica na zona anônima. Acho que para todo mundo, Pátria, tem um pouco de preconceito em relação a isso, né? E é legal você dar esse depoimento. Eu tinha. Eu procurava algumas coisas relacionadas à internação, via as pessoas apanhando, ficando seis meses, um ano. E por eu já ter tido oito anos limpo, já ter tido uma evolução pessoal e profissional, eu não conseguia me enxergar seis meses do ano internado. Então, eu procurei uma internação curta. E dentro dessa internação curta, existia uma série de atividades, que você podia fazer ou não, não era obrigado, mas já que eu ia ficar 30 dias lá, preso, vamos falar assim, eu resolvi participar. E dentro da... Porque a internação curta era de 30 dias, no máximo de 30 dias. Porque era o que o convênio bancava. E aí, dentro das atividades, tinha uma atividade que a gente assistia alguns filmes, com a psicóloga e os demais internos, e a gente depois fazia uma reflexão. Então, eu assistia o filme do Ray Charles, nunca tinha assistido o filme com um olhar de dependência química, mas retrata muito dentro do filme. E no final, a gente tinha que fazer um trabalho de... Mas meio que redução de danos, ou entender quando você fosse receber alta, quais eram os seus pontos fortes, fracos, para poder evitar uma recaída. Aí, eu peguei um flipchart lá, fiz uma análise SWOT. Fiz lá meus pontos fortes, fracos, ameaças, oportunidades, em relação à minha recuperação. Ali foi a semente da My Journey. Apresentei para a psicóloga, para a psiquiatra, para os demais internos, ajudei algumas pessoas a fazerem, mas por uma questão cognitiva, algumas pessoas não faziam acompanhamento, ou não queriam fazer, simplesmente por não querer. E aí, quando eu saio, dia 9 de julho de 2015, que eu recebo alta depois de 27 dias, eu começo a procurar sobre soluções focadas na dependência química, no paciente, no profissional da saúde. E não tinha nada. A única coisa que tinha eram as principais drogas, causas, efeitos, consequências, mas nada que dissesse. Como você sai do ponto A para o ponto B? E como você faz essa jornada de recuperação? Inclusive, o nome My Journey é realmente de minha jornada. Então, essa é a ideia, né? De criar uma jornada exclusiva de recuperação individual, porque eu tive o meu relacionamento com a droga, diferente de qualquer outra pessoa que tenha tido envolvimento, e eu paro pelos meus motivos pessoais e sociais, que também são diferentes de todo mundo. E aí, eu começo a pesquisar em 2015, começo a comparar alguns aplicativos. Esse que é o ponto, né? Quer dizer, viver a dor é o que vai dar o clique realmente de um bicho, né? Quer dizer, é difícil você contar para alguém o que é estar numa determinada situação. É por isso que as startups de sucesso, elas conseguem, de alguma forma, alcançar o público-alvo, né? Desculpa te interromper, mas assim, só para dar esse complemento, porque essas startups que vão conseguir, elas provêm, normalmente, de pessoas que vivem uma dor real, né? Eu acho que é muito legal essa história por conta disso, né? Maravilha. E aí, em 2015, então, eu faço uma série de pesquisas, eu dou continuidade no tratamento terapêutico, também faço psiquiatria, né? Tomo medicação por um ano e meio, até o desmame. E aí, no começo de 2016, eu junto com um amigo meu, Antônio Júnior, que teve problema com o pai, que é alcoólatra, junto com a psicóloga que começou a me tratar pós-alta, chamo a psiquiatra que me tratou internamente no Hospital Cantareira, a doutora Luciana Pires, a psicóloga que é a responsável técnica pela My Journey. E aí, a gente tem um garoto de 14 anos, o João Vitor, que, inclusive, está fazendo um programa de aceleração agora também, com uma outra ideia. E a gente começa a desenhar, a criar a primeira versão da My Journey. A gente participa de dois programas de aceleração, acelera startup da Fiesp, mas não tinha uma pegada muito de health tech, eram mais focadas em indústria, comércio, educação, cidades inteligentes. E aí, a gente, inclusive, fica em quinto lugar na... Não é estágio, não, mas na... Fugiu o nome aqui, mas foi em Santa Bárbara, eu te acompanhei americana, na etapa de americana, e aí a gente é convidado, inclusive, para participar da etapa da capital. E aí a gente vem, recebe várias mentorias, mas era um formato totalmente diferente do que um programa de aceleração que a gente tem, às vezes, de 12, 14 encontros. Você passava na mão de alguns mentores, então, se você tinha uma dúvida de marketing, tinha mentores de marketing, outros de jurídico, outros de produto, outros comercial, e assim ia. Mas não tinha um programa que dizia, que fizesse a sua jornada de aceleração, de começo ao fim. Mas foi importante a gente conhecer algumas coisas, foi a planilha da semente do empreendedorismo, de um programa de aceleração, de buscar na inovação. Aí, em 2017, a gente faz um primeiro lançamento, uma primeira versão, testa com a base de 30 pessoas. Já com plataforma, já com tecnologia, ou trabalhando, já com plataforma, já? Já tinha, então, um ambiente tecnológico de suporte aí, que já estava promovendo a conexão e ajuda já para pessoas com essa anatomia aí. Exatamente. Aí, a gente testou, tinha 30 pessoas, eram profissionais tanto da saúde quanto pacientes. É isso aí. Tivemos alguns feedbacks positivos, outros de melhoria. Entendemos que precisávamos fazer algumas, pivotar algumas coisas dentro do projeto, não a ideia como um todo, né? Mas a gente tinha tanto a plataforma do profissional quanto do paciente em aplicativo. E aí, a gente precisou mudar, né? Porque ia incorporar mais algumas features e a gente entendeu que seria melhor apartar isso. Só que daí, em 2018, eu acabei não conseguindo, por outros fatores, não trabalhando com a My Journey, né? Deixei ela de lado, não esqueci, mas deixei ela de lado. E aí, fui empreender, tanto com a consultoria, quanto voltei a trabalhar no regime CLT. Mas a gente continuou fazendo algumas validações, pesquisas acadêmicas, falando com profissionais e com pacientes. Hoje, por exemplo, eu vou em narcóticos anônimos desde quando eu recebi alta, lá em 2015, né? Então, falo com muitos dependentes químicos, não só de drogas químicas e sintéticas, mas aquele que é dependente de álcool também, e que tem outras dependências, porque muitas vezes os comportamentos, as emoções ali, elas são muito idênticas, apesar dos vícios serem diferentes. E aí, em 2019, eu resolvo voltar com a corda toda, né? Já com a ideia da pivotagem, baseada no feedback que nós tivemos em 2017. E refaço o time, trago dois novos desenvolvedores. É, depois da jornada, falo, tem ideia. É, começo a fazer novos testes, a gente cria um protótipo funcional navegável para poder utilizar na validação, tanto web quanto mobile. Participo do programa de aceleração do Fábio Instituto, que fui graduado, juntamente com você também, com o Top Salão lá. E consigo fazer uma validação gigantesca, que foi a participação do maior congresso de drogadição do mundo que ocorreu em Águas de Lindói, em dezembro do ano passado. Então, assim, foi realmente um ano que foi o divisor de águas, né? Do nosso crescimento, de revalidar todo o projeto novamente, de pegar aquilo que nós tivemos em 2017, o que nós tivemos no primeiro semestre de 2019, o que nós aprendemos no programa de aceleração no segundo semestre de 2019, nessa validação no maior congresso de drogadição do mundo, o FreeMind, que ocorreu. E aí, entra 2020, a gente entra num outro patamar, a gente já tem o MVP do web fechado, a gente está agora fazendo a construção do MVP mobile, para que no segundo semestre agora de 2020, a gente possa fazer o teste. Diferente de algumas outras soluções, a nossa eu não consigo validar simplesmente fazendo uso de um dia para o outro, dentro de uma semana. Por quê? Porque as dores que a gente está atuando é a falta de adesão aos tratamentos e as altas taxas de recaída. Para eu entender e validar que um paciente está tendo uma adesão ao tratamento e está diminuindo as taxas de recaída dele, eu não consigo fazer isso em um período curto. Eu preciso disso de um tempo maior. E aí, a gente fechou, nós somos um pouco mais conservadores nesse ponto, nós fechamos seis meses de validação do MVP. Quer dizer, eu já tenho o MVP validado, eu tenho a dor validada, eu tenho o mercado, eu tenho o público-alvo, só que aí eu preciso realmente colocar ele em produção, fazer esse teste durante seis meses para validar todas as minhas hipóteses e meus indicadores realmente de forma mais em produção, vamos falar assim. Beleza. Então, esse é um grande desafio, inclusive, para... Agora, né? A gente vai falar um pouquinho aí de como é que a gente faz isso daí. Eu estou aqui... Eu só vou dar uma interrompida um pouquinho aqui para fazer... Até para falar. Tem uma galera aqui que a gente conhece, pessoal que também veio do Telecom, que está aqui participando da live com a gente, o Luiz Fernando, o Reinaldo, o Renato Tonetti, grande amigo meu, o Joel também. Nossa, quanto tempo que eu não vejo o Joel. Aqui o pessoal está colocando umas coisas aqui, tentando fazer algumas perguntas. A gente vai batendo uma bolinha aqui. O Luiz Acosta, a galera que estudou comigo, né? Da mesma forma aqui, numa época, que fizemos curso técnico, gente de curso técnico, gente de faculdade está aqui. Da mesma maneira que esse gente que faz parte da minha vida há tanto tempo, André, e de amizades que começaram basicamente como a gente, numa fase de transformação de vida que aconteceu lá no... Numa fase bem mais jovem, né? Mas também um evento que é um direcionador de... Ah, tem alguém aí, ó. E... Então, assim, obrigado pela audiência, galera. Pode fazer pergunta aqui, e a gente vai tentando responder no chat. Se tiver alguma coisa bacana aqui, a gente coloca na tela aqui também. Mas, assim, outra época... São dois momentos da vida, né? Que eu vejo que são... Que marcam para o resto da vida. Assim como no curso técnico tem essas amizades que hoje estão prestigiando a gente aqui. O Cássio... Pô, assim... Nossa, Carol. Minha prima. Olha só que delícia. E... E a gente também cria um elo de ligação igual a gente está criando de como que a gente vai tocar nos nossos projetos daqui para frente, né? Não é só fazer o projeto, não é só passar pela aceleração, mas como que esses programas nos integram, nos permite fazer coisas juntas aí. Mas deixa eu falar uma outra coisinha. Interrompendo um pouco o seu raciocínio, aí você contou como é que você chega com a My Journey. A My Journey hoje é uma plataforma aí que já está... Já um boneco que já foi batido. A gente está usando alguns termos aí, por exemplo, de health tech, né? Você falou de MVP, ou seja, que é produto mínimo viável. Então, assim, o termo health tech é um termo que começa a ficar em voga. Aí, bastante, é um pouco disso que a gente queria fazer. Quando a My Journey, a proposta da My Journey, embora ela esteja muito ligada aí à questão da... da questão dos adictos, né? Que seja uma plataforma que visa ajudar o processo da adicção, você também comentou que a questão do álcool e outras drogas aí potencializam ainda mais o processo e a gente, de alguma forma, acaba tendo desdobramentos disso daquilo que a gente chama de saúde mental. Está muito em voga hoje. E eu queria que você fizesse um paralelo aí também, André. Primeiro, na questão de health tech. Health tech era um termo que, nessa época, quando você começou, ele já era usado como é hoje? Não, naquela época, se falava mais de... Falava de indústria 4.0, né? E do tech, fintech, algumas outras termologias, mas, pelo menos, quando eu comecei, lá para 2016, 2017, no Brasil, não se falava muito de health tech. Health tech são os terapos, né? Que, de alguma forma, atuam na área da saúde, né? Só para gostar. Exato, exato. Já que já falaram aí. Dentro de várias frentes, né? Então, tem biomedicina, biotecnologia, teleatendimento, né? Agora, o teleterapia, né? O teleatendimento para... Exatamente. No caso da medicina, né? Telemedicina. Entre também a parte de engajamento de pacientes, a parte de educação voltada para a área da saúde. Para a área da saúde, né? Então, tudo que tem ali um pezinho dentro da saúde e acaba se tornando ali, dentro ali das health techs. E aí, por exemplo, quando eu olho para aquilo que eu trabalho, eu tenho uma mental health, né? Que é uma health tech de saúde mental. Saúde mental e bem-estar, que elas estão muito vinculadas ali. As duas, que por muitas vezes é difícil você fazer a separação do que são startups de saúde mental e startups de bem-estar. Porque você trabalha a saúde mental para gerar um bem-estar para aquela pessoa. Então, por muitas vezes, elas ficam ali meio que juntas e misturadas, vamos falar assim. É isso aí. Hoje, obviamente, que está muito mais em alta, não só pela... Está em voga, né? Está em voga. Mas, desde o ano passado, ela já vem crescendo, né? Com várias startups tendo aportes financeiros de investidores, capital de risco, né? Valores não... Valores altos, assim. Mas, falando em reais, mas quando a gente olha para fora do Brasil, já tem aí muitas startups voltadas para a health tech. A health tech tem bastante, né? Mapeadas no mundo. Quando a gente fala de saúde mental e bem-estar, a gente tem por volta de umas 1.200, né? Health tech espalhadas aí de... Fazendo um pouco do retrospecto aí, durante a jornada que a gente passou junto, né? Durante o nosso programa de aceleração, uma das coisas que a gente sempre olhava, né? Como que a gente sairia daquele programa e como que a gente se conectaria com investimentos, né? E saúde, obviamente, por mais que tenha recursos disponíveis, por mais que tenha investimentos olhando, né? Para essa área, sempre tem barreiras que eu acho que são um pouco mais difíceis até de outras áreas, né? Eu julgo isso até por conta de marco regulatório, de questões de classes, né? Acho que, assim, tem muita questão política também, né? Entre os agentes de saúde e tal. Tem uma dificuldade um pouco maior de colocar um produto desse no mercado. Porque, às vezes, também você tem a solução bacana, mas você não depende só de colocar a solução. Você depende dos planos de saúde, você depende de uma série de coisas. E aí, eu acho que, às vezes, isso daí era uma coisa que eu entendo que talvez era um dificultador e que impedia um pouco a chegada do capital. Estou errado ou estou certo nisso daí, André? Não, está certo. Apesar que saiu uma reportagem, o primeiro trimestre de 2020, isso são números falando o mundo, mas eles estão bem desatualizados. O número é muito maior. Só para você ter ideia, no primeiro trimestre de 2020, nós tivemos aí por volta de 462 milhões de dólares investidos em realtech. Mental Health e de saúde mental e bem-estar. Mas esse número é muito maior, porque a planilha estava desatualizada. Por exemplo, eu fui consultar a planilha para ver as startups do Brasil e só tinham seis startups lá. Inclusive, eu estou fazendo um trabalho de levantamento de startups de saúde mental e bem-estar no Brasil para poder atualizar essa planilha e mostrar que o número é muito maior. Só que quando você toca num assunto o que é importante, quando a gente está falando de saúde mental, hoje o que está muito em volta em si é o celesterapia, celesterapia por conta do isolamento social. Mas existem milhões de outros aplicativos e soluções focadas para o bem-estar e para a saúde mental como um todo. Depressão, ansiedade, suicídio, entre outros transtornos mentais existentes, inclusive dependência química. Quais são as dificuldades que eu vejo quando eu falo do transtorno mental dependência química? O assunto dependência química. Primeiro, porque ele não é falado, tem um estigma ainda muito de puta, um dependente químico tem um problema de caráter, mas não entende que é uma doença. O próprio dependente químico não se aceita, então isso, você gera uma bola de neve. Até imagina um investidor ir lá e aceitar, investir numa startup que cuida de dependência química. Então, tem essa dificuldade, mas eu conversei com isso. Mas é importante a gente falar aqui abertamente para desmistificar, justamente porque agora, nesse momento, André, especialmente com tudo que está acontecendo, e é o ponto onde eu queria tocar um pouquinho aí, que acho que está mudando um pouco o olhar tanto dos governos, tanto dos marcos regulatórios, dada a urgência dos fatos de como a coisa, em função de toda essa questão do coronavírus aí, muito se flexibilizou em termos de encontrar soluções que já estavam no papel ou que já estavam, de alguma forma, desenhadas, mas era difícil de emplacar, era difícil de captar investimento, mas que eu acho que agora sofre uma explosão muito grande, e até legal a gente falar, porque tem gente, com certeza, que está assistindo a gente aqui, que tem aí, Health Tech, tem gente no nosso programa, com quem você até já conversou, que está assistindo a gente aqui também, e depois eu quero falar nesse assunto um pouquinho. Mas eu acho que a chegada do capital, assim, numa janela aí, vamos falar de um mês para cá, mudou radicalmente, né? Imagino que a questão, o olhar para a saúde, para os Health Techs, ganha uma visibilidade muito maior, né? Enfim, um pouquinho antes de ter essa pandemia, a própria Vitude, que é uma plataforma, que ela iniciou com a plataforma para você procurar, encontrar psicólogos, né? Ela oferece também a teleterapia, porque já é autorizado pelo CSP, diferente da telemedicina, né? Que está toda ainda, por conta do Covid, liberaram, mas ainda não era liberado, eles receberam aporte de 4 milhões e meio da Headpoint Ventures, né? Fora isso, tem a Tela Vita também, que trabalha com teletendimento também para terapia, e também já participou de alguns programas de aceleração, já recebeu aporte também, já faz esse trabalho, né? Tem a Vital, que é uma outra, a Zenkilub, então, assim, a Oriente-me também, que é, inclusive, incubada lá pela Airfield, do Einstein. É, do Einstein, né? A Einstein é incubadora lá, né? Eu conheço lá, tem um grande amigo que é mentor lá também. E só para falar aqui, o Omar, Branquinho, está com a gente aqui na live também. Grande Omar, um abraço. Omar, que é uma referência do ecossistema de Campinas, presidente há anos do Campinas Tech, e um grande fomentador, mentor do nosso programa lá de... do Founder, né? E também um parceiro aqui que vai estar mentorando a gente, acho que na próxima sessão, não na próxima, acho que daqui duas semanas, o Omar deve estar com a gente aqui na WeGo, quando a gente vai falar de modelos de negócio, vai estar ele e o Paulo da Cobre Fácil também, e aí você vai estar junto com a gente aqui assistindo também, que agora o modelo é online da aceleração nossa aqui. Obrigado, Omar, pela participação, cara. Então, hoje a gente tem já, assim, os investidores olhando para a saúde mental, para a Health Tech, e obviamente que eles estão na crise da onda por conta toda dessa situação aí de pandemia. Então, tem se falado muito de ter atendimento, mas, por exemplo, receitas digitais. Por conta do isolamento, você precisa fazer esse trabalho de receita digital, de prescrever, de receber um remédio direto na farmácia, então, as Health Techs que trabalham com receitas digitais aí também estão tendo um crescimento aí gigantesco, estão tendo que colocar os seus produtos, porque muitas vezes a toque de caixa, que eles estavam em fase de validação, e eles tendo que colocar para rodar, porque o mercado está pedindo e eles têm a solução. E aí, voltando um pouquinho, quando eu falo assim, eu falei, eu fiz uma live aqui a semana, no sábado, com o pessoal da Eurekando, que é uma startup aqui também da Tuba, e eles têm um modelo de expansão um pouco diferente, baseado em um processo mais físico, mais franqueável, mas é educação para o futuro. É um modelo muito bacana o deles, e eu estava falando justamente com um dos sócios que estava lá em Curitiba, e ele falou exatamente isso que você está falando. A gente estava falando de organizações exponenciais, e ele estava falando justamente que ele já havia degustado, que ele havia experimentado esse modelo de consulta online, e onde há prescrição de receitas, essa coisa toda. Quer dizer, isso daí se estruturou, já está bacana isso, já está funcionando de forma prática isso daí, André? Como é que está? Já está funcionando, inclusive tem uma amiga que me passou hoje o site beta dela para fazer o teste, eu estava aqui testando e dando feedback para ela, que ela inclusive fez o palco. Isso é muito bom agora, um serviço desse agora, nesse momento, por exemplo, acho que escala rapidamente, acho que é um negócio bem bacana. Teve uma das startups que eu não lembro o nome agora, mas eles cresceram a base dele, por exemplo, de 800 cadastros de farmácia em um período de duas semanas. Legal. Algo que eles estavam planejando para um tempo muito maior, e o Covid acabou ajudando. Inclusive, quando eu olho para dentro da My Journey, o teleatendimento, a teleterapia também vem para ajudar. Por quê? Porque eu quero um pouco da barreira da saída do analógico para o digital, dos profissionais da saúde, que são, que é o meu público-alvo principal, obviamente, é dependente químico na ponta, mas ele entra pelo profissional da saúde, então vai ajudar já bastante, inclusive, nesse processo. Por quê? A My Journey, ela é uma solução focada no profissional da saúde que atende o paciente com transtorno mental, priorizando dependência química nesse primeiro momento, que vai permitir uma criação de uma jornada de recuperação inocentiva, particular, individual, e podendo fazer um acompanhamento do começo ao fim e de forma online e presencial. Então, como a gente está no online, a gente já consegue entrar também surfando. Exatamente, é um pouco dessa coisa que entra aí. E aí, só para finalizar aqui uma parte do investimento, Feijão? Ah, que importante. Eu fiz um levantamento de algumas startups voltadas para dependência química, que já receberam aporte, não no Brasil, mas fora, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, e teve uma última aí que é chamada Kit Genius, que recebeu 11 milhões de dólares de aporte para poder migrar, que eles trabalham com tabagismo e vaporizadores, e eles estão migrando agora para opióides, álcool e outras drogas. Então, já existem investidores focando nisso, olhando para startups de saúde mental e dependência química em si, tabagismo, opióides, porque nos Estados Unidos há um grande problema de opióides. E eu falei com o investidor, o Ricardo Coelho, da Venture Capital, ele me deu uma dica muito legal para a busca de investidores. Ele falou, André, tenta buscar no relacionamento que você vai fazendo com investidores, pessoas, investidores ou fundos que tenham pessoas que tenham tido problemas com álcool e drogas pessoalmente ou na família ou em conhecidos, porque talvez haja uma sensibilização e uma abertura maior de porta para você poder mostrar o seu projeto e conseguir talvez um investimento. Porque, como eu disse, falar de dependência química ainda é difícil, as pessoas ainda têm muito bloqueio para poder falar desse assunto, e quando eu falo de investimento, por mais que eu tenha um plano de negócio maravilhoso, eu mostro que é escalável, como, por exemplo, saiu um report esse ano, em fevereiro, que os gastos, as previsões de gastos mundiais com dependência química até 2027 está na casa dos US$30,00. Então, existe um oceano azul aí, né? Esse dado que você fala, esse dado é extremamente relevante, é um dado que faz parte do seu pitch, faz parte da sua apresentação sempre, e que chama realmente muita atenção. O dinheiro que é gasto, na verdade, com medidas corretivas em relação a isso, poderia ser altamente minimizado quando a gente vai em alternativas profiláticas, né? Ou com plataformas como a ideia da própria My Journey, aí que tenta, tem possibilidade gigantesca de mitigar esses custos aí, né? O André, a gente já está aqui com 50 minutos de live aí, eu só queria fazer, passo rápido, esse papo aqui vai a noite inteira, né? E se a gente tivesse a oportunidade de estar tomando uma cerveja, ia mais longe ainda, né? Eu não posso. Você não deve, né? Você não deve, você está bom. Eu não posso. Você acha que eu preciso me inscrever aí no My Journey para poder parar um pouco aí. Mas vamos lá, eu queria falar uma outra coisa, eu queria falar um negócio que é o seguinte, quer dizer, essa questão toda que vem em decorrência agora da onda, né? Pós todo esse processo que a gente está passando da pandemia, deve afetar fortemente a questão da saúde pública, a questão da saúde mental, hein? Eu não sei o quanto que isso toca o tema que você resolve, mas a gente tem uma startup aqui no nosso programa, né? Da aceleração, que já conversou com você, inclusive, você fez uma mentoria super bacana com eles, né? Que é a H2L, né? Health to Live, e eles estão passando por, eles vinham com outro projeto, eles pivotaram por conta justamente do problema que o mercado está atravessando e se posicionaram e ontem na banca que a gente teve, né? Dos mentores, eles acabaram sendo muito bem avaliados, inclusive, graças a uma mentoria que você fez. Justamente, essa jornada que você passou, esses dados que você conhece no mercado, essa vivência toda que vem aí sendo construída de anos, né? Então, fica aqui um pouco disso, mas o olhar para eles é justamente estar em cima da questão da saúde mental e um foco voltado para a questão de transtorno de ansiedade. De alguma maneira, essas coisas se relacionam um pouco, né? Que é uma coisa que eu acho que você sempre comenta aí. Você acha que tudo isso que a gente está passando, apesar de ter um lado de oportunidade para os negócios, mas você acha que, no caso, por exemplo, das drogas, aí você acha que realmente se potencializa? Você acha que tem uma estrada no qual a WebMyJourney pode se consolidar nisso por conta dessa onda também, ou não, André? Temos. A questão de ansiedade e depressão, ela está muito envolvida, a depressão em si seria uma das doenças mais incapacitantes para 2020, antes mesmo de aparecer a pandemia. A ansiedade afringe mais de 18 milhões de pessoas no Brasil, fora o mundo, e depressão e ansiedade estão muito dentro da dependência química. Mas, por isso, a dependência química já tem um grande oceano para nadar. Inclusive, eu passei alguns dados para os meninos da Gabonel, H2L, não é isso? Isso, H2L, How to Live. Isso, passei alguns dados de tanto de crescimento, por exemplo, nos últimos dois anos teve um crescimento em busca de psiquiatria dentro de planos de saúde para poder cuidar de depressão e ansiedade, então, isso tem crescido, quer dizer, a gente tem uma oportunidade de entrar para a My Journey e não trabalhar somente com dependência química, mas trabalhar com os meninos mas nós nós definimos, nós fechamos de trabalhar com dependência química porque ninguém olha, é um mercado totalmente esquecido e aí ele vai me permitir que eu seja pioneiro no mercado em relação à dependência química no Brasil, existem algumas outras startups mas não propondo com o mesmo propósito que nós temos e a mesma pegada de trabalho e de solução, obviamente que a gente pode ter concorrente mas as pessoas ainda continuam focadas muito em depressão ansiedade suicídio e que não é um tratamento simples não é um tratamento simples sim, a gente já falou um pouco sobre isso mas durante a minha jornada como consultor dar suporte ao processo de transformação do gestor eu precisava de uma ferramenta mais humanista para poder ajudar nisso e eu fui procurar justamente eu acabei me formando eu sou psicanalista formado acabei me apaixonando um pouco pelo ambiente acabei fazendo atendimento por dois anos e meio seguido então quer dizer é um ambiente bem bem complexo você é um dos meus públicos-alvos sim, exatamente é isso aí eu não atendo mais obviamente mas os conceitos estão aqui então a gente sabe da dificuldade e da jornada que é você trabalhar questões de cunho emocional exatamente os transtornos mentais essas coisas que levam uma depressão inclusive é muito complexo não é um tratamento simples e sobretudo o seguinte a recorrência a recaída como você disse ela é muito grave ela é muito tem uma probabilidade muito grande é muito provável que aconteça então tem que estar muito atento realmente a isso inclusive você falou de recaída só fazendo um paralelo junto com esse período de pandemia já existem artigos tem muita coisa já saindo na internet em sites especializados dizendo que as pessoas que estão em processo de recuperação estão começando a ter recaídas por estar dentro de casa porque você gera ansiedade depressão você começa a beber mais se você rolar suas redes sociais nos últimos dois dias você vai ver a quantidade de pessoas que postam que estão bebendo que estão fumando e se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo mas para essas pessoas não elas não podem usar nenhum tipo de droga e aí por muitas vezes ela está no convívio com outras pessoas que usam e aquilo é difícil para ela é que nem o Catagrande diz ele parou de usar droga mas é uma batalha diária todos os dias ele tem que lutar contra aquilo e fora que tem ainda a população que eu tenho postado ultimamente na Cracolândia hoje por exemplo saiu uma reportagem ontem na Folha dizendo que foi encontrado eles fizeram uma mudança de local de atendimento dentro da Cracolândia e acharam uma pessoa morta lá e com suspeita de ter morrido de tuberculose esses caras da Cracolândia estão mais do que suscetíveis ao coronavírus se a gente fala de Alkin Dad e isso chegar na Cracolândia aí realmente nós vamos ver Walking Dead ao vivo e a cores e não mais na tela da Fox que louco então é um problema mundial e é um problema que impacta as pessoas é que se exponencializou e que se potencializou fortemente agora com tudo isso eu acho que a gente a gente tem trazido também um pouco dessa discussão aqui eu acho que existe uma mudança não só no âmbito social mas cultural de toda a humanidade questões que vão jamais a realidade que existia antes ela jamais volta então acho que a gente também tem que ter essa consciência aí eu estou com um comentário aqui do Cássio o Cássio ele é um um profissional da área de é um consultor amigo nosso também e ele está fazendo parte ele está no programa Start com a gente e ele está acelerando uma ideia na área de gestão empresarial aí ele tem um produto que ele está validando junto com a gente e ele coloca aqui um pouco disso que você está falando a área de saúde é fundamental e ainda mais no mundo globalizado convivi com a esquizofrenia e acredito há muito tempo que a psicologia deveria ser uma matéria nas escolas dentro de um plano de autoconhecimento postura social ao lidar com dificuldades e indivíduos com que convivemos e parabeniza aí o nosso bate-papo obrigado Cacião Cacião foi um cara bacana realmente acho que é isso mesmo né André acho que a gente está chegando muito tarde aí para isso e iniciativas como essa quando a gente está falando de health estão muito direcionadas a soluções que vêm em cima da saúde física que está assolando o momento mas eu acho que a oportunidade de revisar tudo isso os órgãos de saúde e tal e nós que atuamos na questão da ponta na ponta do empreendedorismo conectando investidores a iniciativas como da My Journey a gente tem uma responsabilidade muito grande por transformar esse ambiente também em algo melhor e resolver uma dor real da humanidade todo o teu depoimento aqui tudo o que você conta a respeito do seu conhecimento a respeito da tua da tua história o que leva a construção da My Journey só merece aplausos cara muito bacana mesmo muito legal eu já conhecia a parte disso por ter convivido com você mas a gente poder compartilhar isso daqui com com outros amigos gente que está aqui junto com a gente realmente é muito é muito rico cara muito obrigado por você estar aqui muito obrigado pelo bate-papo que a gente está tendo aqui eu que agradeço eu queria até trazer um último número que eu coloco nas minhas apresentações que a fonte é o Fórum Econômico Mundial ele informou que os gastos os custos globais com saúde mental estão na casa do 2,5 trilhões de dólares é um BIP de um país mercado que existe muitas startups inclusive estão focando as suas ações para o mundo corporativo para fazer a parte de teleterapia teletendimento dentro do mundo corporativo que também é um oceano azul porque você tem quantas empresas não só grandes mas pequenas e médias empresas que precisa cuidar do seu principal ativo que é o profissional e por muitas vezes a saúde mental dele precisa estar ok porque se não tiver ele vai a fundo provavelmente ele vai e hoje se fala muito em employee experience experiência de usuário a gente tinha a revista Exame que trazia alguns anos atrás as melhores empresas para se trabalhar não sei se essa lição ainda existe mas hoje se fala em great place to work são empresas que estão olhando justamente para essa experiência do empregado com olhar isso e eu acho que essa coisa deve se acentuar realmente você tem razão acho que tem muita oportunidade aí porque agora no novo nessa nova realidade em que o mundo se acomoda o trabalho remoto o home office ele deve se consolidar quem tinha resistência a isso acabou e as próprias empresas devem começar a entender que existe maneiras de de trabalhar de uma maneira um pouco menos centralizada com grandes estruturas mas fundamentalmente eu acho que deve começar a ter um olhar sobre esse aspecto e aí eu acho que existe realmente um oceano azul aí uma grande oportunidade para as health começar a trabalhar especialmente no campo da saúde mental acho que é isso aí beleza esse papo aqui a gente não podia levar a noite inteira aqui tem uma audiência bacana obrigado quem está com a gente aqui a gente vai deixar a gente está gravando essa live pelo facebook mas ela está sendo compartilhada também no instagram nós vamos deixar o link também que vai estar gravado no youtube e quem puder entrar lá e degustar um pouquinho dessa presença ilustríssima do meu amigo andré um grande empreendedor aí e da my journey deixa seu recado final aí andré forte abraço queria agradecer a presença de todos aí quem conseguiu acompanhar a gente até agora agradecer ao feijó pelo convite dizer se você tem uma ideia se você está pensando em empreender procure um programa de aceleração nós temos a Igual aí nós temos outras aceleradoras hoje por exemplo como eu sou da área da saúde tenho uma startup para a área da saúde eu estou dentro do hub de inovação da São Leopoldo Mandic que é uma parceira que vai inclusive me auxiliar aí na parte da validação científica da nossa solução inclusive com a parte do PIP da FAPESP para a gente poder fazer por eles então isso é importante procurem aceleradoras porque tem um grande faz uma grande diferença na vida do empreendedor para que você possa aí começar realmente de uma forma mais estruturada R rápido acerte rápido e possa aí seguir e vou deixar depois com com o feijó quem souber de alguém que tenha que passe por problemas de dependência química não só as pessoas que fazem a utilização ou também familiares nós temos alguns canais que estão fazendo atendimento gratuito através de psicólogos psiquiatras e terapeutas para poder dar um suporte tanto para os pacientes quanto para os familiares é um problema de saúde pública mundial e que nesse momento de pandemia tem piorado então vou deixar depois com com o feijó quem quiser também entrar lá nas minhas redes sociais da My Journey a gente tem compartilhado isso é uma coisa interessante porque as pessoas têm sentido falta do contato humano por muitas vezes poderem participar de uma reunião de narcóticos anônimos alcoólicos anônimos ou até mesmo ir no profissional que cuida dele mas aí tem um atendimento online gratuito aí para essas pessoas show de bola show de bola que mundo em transformação é a Males que vem para bem parabéns cara obrigado aí a gente está deixando também para quem está acompanhando aí o LinkedIn da My Journey para acompanhar lá e colocar e para o pessoal que já nos segue quer compartilhar tem muita gente que está na live aqui que a gente também que eu vejo aqui que está conversando aqui que eu gostaria que estivesse aqui nesse bate-papo agora ficou mais fácil ficou mais possível gente de empreendedor também empreendedor gente de negócios que está acompanhando a gente hoje a gente está falando de saúde mas a gente fala de todos os negócios escaláveis aí e que eu quero convidar também então quem quem também quiser acompanhar a gente clica e vai lá no Bitly bit.ly barra WeGoVip e entra no grupo que está lá e lá nesse grupo a gente sempre está colocando vários conteúdos aí e tentando aproximar e conectar os agentes do ecossistema a WeGo mais do que uma aceleradora ela tem um braço que conecta investimentos e a gente tenta o objetivo nosso é criar valor justamente para essa para esses dois agentes eu acho que é a matéria-prima principal para investidores são justamente as startups é por isso que a gente acelera mas também as startups precisam se aproximar de investimentos e a indústria que precisa aí também fazer a sua transformação cultural através da transformação digital o braço que a gente chama de corporate innovation nós estamos aí também para poder ajudar tem uma equipe super especializada nisso daí André prazerzão tocar esse papo contigo velho a gente já tinha para você cara sucesso para você e que a gente consiga ter você mais perto da gente eu sei que a questão da vida é tanta coisa mas você está super convidado para participar das nossas sessões aí também da WeGo cara do nosso programa um abraço fica com Deus querido abraço obrigado meu do nosso programa Obrigado.